A turma da Frozen também está junto com João do Biscoito Para vereador, vote 15, 6, 7, 8 João do Biscoito Está chegando o dia da eleição E meu vereador escolhi Ele tem merecimento Pois sempre esteve aqui João do Biscoito O seu número já sei 15, 6, 7, 8 Eu voto outra vez Outros vão vir na minha porta bater Voto João do Biscoito Eu vou dizer Todos saberão Vou votar no João Do Biscoito 15, 6, 7, 8 João do Biscoito Vou votar 15, 6, 7, 8 João do Biscoito Eu vou votar Pois ele fez E vai fazer muito mais João do Biscoito O vereador que cuida até dos animais Peça pra mamãe e pro papai Também votar no João do Biscoito O número é fácil 15, 6, 7, 8 Vamos lá turminha! Todos vão vir na minha porta bater Todos João do Biscoito Eu vou dizer Todos saberão Vou votar no João Do Biscoito 15, 6, 7, 8 João do Biscoito Eu vou votar 15, 6, 7, 8 João do Biscoito Eu vou votar Pois ele fez E vai fazer muito mais João do Biscoito O vereador que cuida até dos animais E vai fazer muito mais Deus Israel Senhor Deus Obrigado.